Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não Não encosta, não me beija, só me olha, me deseja Eu quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar É bolo, te enlouqueço, bate palma, que eu mereço Eu quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não Uh, 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 ooo, uh, é bom Uma taça de chandom, um calor no entredom Você tirando meu batom, e é bom, 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 bom Uma taça de chandom, um calor no entredom Você tirando meu batom, e é bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louco, arrepiando a dor Eu tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 bom Uma coisa de chanel Open Go, animando a nossa noite Com a música da Anitta e da Ludmilla também, né? Bom, a gente tá falando hoje sobre arquitetura pra jovens Você curte? Mas antes de continuarmos com esse papo Quero te dar uma dica Você vai viajar no feriado e não quer perder o Calei? Entra no site tvhorizonte.com.br E clique em Assista Lá você vê online em qualquer lugar do mundo Além disso, quero sua participação aqui comigo Pro WhatsApp ou Facebook Os nossos contatos estão aí E também no site da TV Horizonte Tem uma coisa que todo mundo gosta Promoções, dá uma olhada Tem presente clete esperando? A cada 15 dias Um sortudo é escolhido pra levar pra casa Uma camisa masculina Com estampa inspirada na natureza E na cultura mineira Saiba como participar da promoção No site da TV Horizonte Sábado, domingo ou feriado Você escolhe o dia E faz um passeio diferente Visite o Parque Ecológico Vale Verde em Betim Oportunidade boa pra curtir a natureza E se divertir com o acompanhante Acesse nosso site e descubra como participar No site tem mais promoções Uma delas é uma viagem pro Lago de Furnas Em Capitólio Você já conhece? Olha A Loucos por Aventura Em parceria com o Kaleidoscópio Vão te dar esse presente Tem passeio de lancha Guia nas trilhas e cachoeiras Diárias em hotel Com café da manhã Transporte Ou seja Bom demais, né? Pra concorrer Você entra no nosso site E responde Com criatividade E bom humor Olha as imagens, gente O lugar é muito legal Por que você se considera Um louco por aventura E por que merece uma viagem Pra Furnas na Faixa A viagem será no dia 5 de maio E eu divulgo o nome do vencedor Ou da vencedora No dia 17 de abril Então corra no nosso site E participa Olha só Agora eu quero conversar com o pessoal da banda Porque eu gosto dessa história De decoração De reutilização Quero saber deles também Lucas Vocês gostam? Boa noite Boa noite Então A banda recentemente A gente acabou entrando Nesse meio de decoração Os meninos sabem explicar melhor do que eu Ah, sim Me apresenta então a eles Pro pessoal de casa conhecer Esse aqui é o Felipe Solto Mais conhecido como Phil Ele toca bateria Aê Esse é o Romulo Pampolini Guitarra Tudo bem? Felipe Patrício Teclado A gente tem um outro membro Ele chama Gabriel Rojo Ele toca no baixo Mas ele não pode comparecer E o meu chamo Lucas Ferreira Fico no vocal Aê Romulo Você gosta? Eu gosto Até recentemente A gente montou Uma espécie de escritório nosso E a gente aproveitou Essa questão financeira E utilizamos paletes Para fazer a decoração Então a gente conseguiu fazer uma mesa Uma mesa assim Como se fosse de escritório E uma mesa também Para colocar a TV Pintamos parede O Felipe me ajudou Está tudo documentado No nosso canal Do YouTube Quem quiser conferir Está lá Pegar dica A gente está divulgando Os endereços de vocês E aí Felipe Qual é a vantagem disso? Fica bonito E fica barato Boa noite Fica bem em conta Até eu e o Romulo Eu queria fazer uma cama De paletes Só que Comprei paletes demais Sobrou Comprei uns 16 Não usei 4 Para fazer a cama Tudo se aproveita Aí a gente fez a mesa Para o escritório A mesa para a televisão E ficou bem em conta Bem legal mesmo Legal gente Eu gosto Vou fazer alguma coisa Lá em casa Depois vou mostrar a foto Para vocês Agora eu quero saber O seguinte Como que a gente pode Dar dicas para o pessoal de casa Que está afim então De fazer uma decoração Desse tipo É a gente tem que entender A personalidade De quem vai fazer Então até para a escolha De cores Por mais que a gente Vai fazer reaproveitamentos A gente precisa de saber Quais cores Nós vamos colocar nestes Nessas peças Na parede Então Se eu sou muito agitado Talvez não usar tons Como laranja Amarelo Que vai causando Um nível de excitação Muito grande Se eu sou mais calmo Talvez pincelar Essas cores mais vibrantes Seja interessante Porque traz Ajuda a trazer um bom humor Então se conhecer É muito importante No nosso caso Conhecer o cliente É muito importante Para a gente conseguir Entender a personalidade E trazer No mínimo Que sejam cores Os elementos As alturas Que esses elementos Vão estar Se eu sou mais baixo Se eu sou mais alto Se a minha estatura É mediana Então a gente consegue entender Como é que eu vou Compor esses elementos Como é que eu vou Inclusive reformar Essas peças Porque tem que ser Confortável, né Lilian? Tem que ver Essa questão da altura Porque não adianta Fazer uma coisa Que não é usual Quer dizer, não dá Para usar direito Exatamente E outra coisa também Que eu acho bacana É imprimir a personalidade Da pessoa naquele quarto Principalmente adolescente Jovem Que mora na casa Da mãe ainda Às vezes a mãe Quer decorar O quarto do filho E não tem nada a ver Com a personalidade dele Esse menino está rindo Aqui da banda Deve ter acontecido Com algum deles Hoje em dia Hoje em dia não Mas faz muito sentido Isso que você falou Mas sempre rola Sempre rola aquelas fotos De quando a gente é pequena No quarto da gente Que a gente não gosta E ela mostra para todo mundo Como é que chama? Papel de parede? Carrinho? Sei lá Coitada A mãe vai ficar chateada em casa Desculpa, mãe Desculpa Não, mas é importante Eu acho Trazer o adolescente Trazer o jovem Para o escritório de arquitetura Para ele participar do projeto Para ele escolher a cor Para ele escolher a estampa Porque o quarto é dele Tem que ter a cara dele Ele tem que estar ali Sentir confortável Sentir seguro Ter a privacidade dele Então isso eu acho muito importante Com certeza Ju Lá na faculdade Lá na UFOP Quais são as suas expectativas Para o mercado? Você que está se formando Então, eu estou me formando agora Eu sei que é um mercado Bastante concorrido Mas eu já tenho alguns planos Eu estou me mudando aqui Para Belo Horizonte Para fazer uma parceria Com uma amiga Que é designer de ambientes Já trabalha há 10 anos A gente pretende Fazer um trabalho Bem inovador mesmo Focado na sustentabilidade Como a Lívia já disse Porque hoje Desculpa Porque hoje É o foco que a gente tem Nossa formação É principalmente voltada Para fazer um projeto Viável Confortável E esteticamente bonito Não basta ser apenas bonito Custando caro Então a gente vai tentar Fazer um trabalho Bem bacana Bem inovador Falando em trabalho A gente tem umas imagens De alguns projetos Que você desenvolveu Na faculdade É essencial Esses projetos Nesse período De aprendizado Vamos mostrar Que projetos são Desde o início do curso Até o final Todo período A gente tem um projeto Específico Seja residencial Ou depois comercial Depois mesclando Misto com residencial E comercial E esse último Esse aí é do esporte bar Que foi um projeto De interiores Que a gente fez Num imóvel De ouro preto Que era um hostel Aí a gente fez Uma reforma Para transformar Num esporte bar Esse último Foi o último projeto Do meu curso Que foi Para uma habitação social Que a gente tem Que levar arquitetura Para todos Tem que ser acessível Exatamente Acessível Tanto financeiramente Quanto para a acessibilidade Física mesmo De cadeirantes De idosos E esse projeto final Que foi desenvolvido Agora no final Do meu curso Foi visando tudo isso Juntando A boa estética O bom funcionamento O conforto do usuário E o baixo custo Porque a arquitetura Claro É bonito demais Mas tem uma questão Por trás Uma preocupação Com o uso do espaço O espaço tem que ser usado Higométrico Acho que o espaço Tem que ser ergométrico Tem que sentar Numa cadeira Por exemplo E sentir confortável Ela estar Numa altura adequada De uma mesa Ou de um balcão Acho que tudo isso Ele influencia E você acha que, Lilian Com o tempo A arquitetura vai se tornando Mais próxima das pessoas Mais acessível? Eu acho Eu acho que a gente Está desmistificando Essa questão de Arquitetura é luxo Arquitetura é para os ricos Não, arquitetura é para todos E todos têm que ter acesso A arquitetura E ao designer de interiores O que a gente pode falar De novidades no mercado, Bruno? Novidades Ó Nos últimos anos Uma coisa que chegou E ajuda muito A gente da arquitetura É o LED Para a gente poder trabalhar Projetos de iluminação A luz Ah, sim É A luz de LED Então, isso abriu para a gente Um leque maravilhoso De opções Para a gente poder trabalhar A iluminação Existem materiais Muito tecnológicos Extremamente resistentes Materiais autoclavados Para bancadas de cozinha Para pisos Para fachadas Mas, na minha percepção Não apenas o material Ou a grande inovação Mas a forma como Esse material é aplicado Diz muito Ou talvez até mais Do que o material em si Um material excelente Muito caro Ele, se mal aplicado Perdeu a função Perdeu a sua A razão de estar ali Então, a boa aplicação É que vai dizer De um bom resultado Entendo Tem que estar aí Preocupado com um profissional Que seja bom, né, gente Eu quero, depois que você Me dê a dica Onde procurar Esse profissional Porque agora Eu vou para um rápido intervalo E já volto E aí